Não temos controle sobre o resultado das coisas em nossa vida. A gente planeja, trabalha, investe, faz a nossa parte, mas o fim não nos pertence. Nos relacionamentos, ainda menos. Como você acha que pode controlar o caminho de outra pessoa? Como acha que pode manipular um encontro realmente significativo? Não é possível. Como sempre, a gente faz a nossa parte. A gente fica atento ao que acontece ao nosso redor, se mantém interessante, tanto física, quanto mental, intelectual, emocionalmente. A gente até pode tentar alguns investimentos, mas nada é garantia de nada. O natural é sempre muito melhor. Imaginamos com clareza na nossa mente o que queremos, como é a pessoa que consideramos ideal e colocamos a intenção da concretização disso nos nossos dias. E precisamos ter paz e paciência para que a própria vida realize esse encontro. Inscreva-se no nosso iemand Obrigado.